De volta com os donos da bola e o que será que os craques, ídolos e esportistas e também os nossos telespectadores andam fazendo para manter a forma dentro de casa, já que todos os jogos e eventos esportivos foram paralisados. É você no Quarentena, os donos da bola. O super craque Rogerinho R9, atleta do Corinthians e da Seleção Brasileira de Amputados, que esteve recentemente na disputa da primeira etapa do ano do Maresias Open de futevôlei lá em São Sebastião, continua mantendo a forma em casa. Ele, que já conquistou muitos títulos, sempre com grandes jogadas e gols memoráveis, está dando exemplo para muita gente. Sabe que é muito importante continuar ativo e mesmo em quarentena, Rogerinho põe o uniforme do Timão e treina chutes e a parte física no terraço da casa dele. E ele falou sobre isso. Fala galera, aqui é o Rogerinho, atleta do Corinthians, também da Seleção Brasileira de Futebol Amputados. Devido ao vírus, coronavírus, algumas das nossas atividades da modalidade também foram adiadas, campeonatos foram remarcados outras datas. Estou fazendo alguns treinos em casa, porque academias e treinamentos ainda no momento não podem estar sendo utilizadas. Eu como atleta também tenho que aproveitar isso e também deixar que vocês sirvam também de lição para que não venha afetar outras pessoas. E passar esse recado aí para que vocês também venham se cuidar e também cuidar todas as outras pessoas que podem ser atingidas. Valeu? Abraço! Já o Pedrinho, que está em casa com seu pai Marcos Paulo, com a mamãe Luana e com a irmã Larissa, entrou no desafio e fez embaixadinhas com um rolo de papel higiênico. Vê se pode. O jovem craque Pedrinho foi campeão da Taça Band de Futebol de Base pelo Barceloninha. Que categoria, hein rapaz? Mas ó, vê se lava as mãos depois dessa jogada aí, Pedrinho. Já o Bruno, de Pindamonhangaba, pai do Murilo, não deu folga para ele não, viu? Botou o rapaz para treinar sério em casa durante a paralisação dos jogos das categorias de base. O Murilo é treinado pelo Chiquinho Goleiros, é jogador do Sub-10 do Taubaté e se prepara para a disputa do Campeonato da Federação, que também foi adiado. Esse aí você já sabe quem é, né? É o levantador Rafa, do Taubaté Vôlei. A elite da Superliga Masculina continua paralisada e o capitão tem que manter a forma e de quebra tem que ser o paizão com seus filhos, que mandaram recadinho. Pessoal, vamos ficar em casa. É isso aí, pessoal. Vamos combater esse vírus juntos. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, Rafa. Sucesso aí para você. Continue em forma, porque afinal de contas, a Superliga Nacional, a Masculina, ainda está paralisada durante 30 dias e em breve haverá uma reunião para definir o futuro realmente dessa competição. Enquanto isso, os atletas vão mantendo a forma. E você, o que anda fazendo aí para manter a sua forma, a sua saúde na sua casa durante essa quarentena? Grave o seu vídeo rápido e mande para a gente mostrando o que é que você está fazendo. Anota o e-mail, osdonosdabola.bandivale.com.br Manda o seu nome e o seu telefone também, que a gente exibe aqui no nosso programa. E eu agradeço a sua companhia. Agora o Donos da Bola, um pouquinho mais curto, você fica aí com o Bande Cidade de primeira edição. Se não tiver álcool gel, não tem problema. Lave as mãos com sabonete, com detergente, água e até mesmo o shampoo, que vale essas três opções para você evitar a contaminação do coronavírus. Cuidado e eu te espero amanhã, meio de meia. Tchau. Tchau.